O que é o seu compromisso com a discussão da arte do sistema Brasil Seguridade apresenta o Samba Paulista de Adonirã. Solicitamos que vives e pergões que adonarem sejam e sejam e sejam e sejam e sejam e sejam. Samba Paulista de Adonirã. Meu nome é legítimo, é o nome do meu pai da minha mãe, é Jean Rubiné em francês, é João Rubinato, nasci em 1910, dia 6 de agosto, na terra do Figo, Valinhos. Eu sempre gostei de Samba, sou o Samba Paulista de Adonirã. Aplausos 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 Lá pelo início dos anos 60, o poeta Vinícius de Moraes tinha ido a São Paulo e foi assistir a um show do Johnny Alf na Boate Baiuca. Indignado com o barulho da plateia que não deixava ninguém escutar a música do Johnny, Vinícius se saiu com a seguinte pérola. Vamos embora daqui porque São Paulo é o túmulo do samba. Pegou. Hoje a gente vai começar a desmentir essa história. Diz que nós não ginga, que nós não suinga, samba de paulista é um horror. Tumulo do samba, já disse o poeta, tem noite infeliz de mau humor. Diz que nós é brega, diz que nós é jeca, que nós deixa a peteca cair. E daí, com o prêmio nasceu, não ligo, não. O Cê pôs a locomotiva da nação. Salve o Vanzolini, viva a Donirã. Salve o Geraldo, filme e talismã. Salve o Vanzolini, viva a Donirã. Salve o Geraldo, filme e talismã. E o Jaçã. Diz que nós não ginga, que nós não suinga, samba de paulista é um horror. Tumulo do samba, já disse o poeta, tem noite infeliz de mau humor. Diz que nós é brega, diz que nós é jeca, que nós deixa a peteca cair. E daí, com o prêmio nasceu, não ligo, não. Cê pôs a locomotiva da nação. Salve o Vanzolini, viva a Donirã. Salve o Geraldo, filme e talismã. Salve o Vanzolini, viva a Donirã. Salve o Geraldo, filme e talismã. Saudosa, maloca, maloca, querida. Se São Paulo não faz samba, o que vai ser da nossa vida? Saudosa, maloca, maloca, querida. Se São Paulo não faz samba, o que vai ser da nossa vida? Se São Paulo não faz samba, o que vai ser da nossa vida? Se São Paulo não faz samba, o que vai ser da nossa vida? De tanto levar frechada do teu olhar, no peito até parece sabe o que. Talva de tiro ao álvaro, não tem mais onde furar. De tanto levar Frechada do teu olhar Meu peito até parece Sabe o que? Talba De tiro ao Álvaro Não tem mais onde furar E o teu olhar mata Mais do que bala de carabina Mais que veneno estriclinina Mais que peixeira de baiano E o teu olhar Mata mais que atropelamento De automóvel Mata mais que bala de revólver De tanto levar Frechada do teu olhar Meu peito até Parece sabe o que? E o teu olhar Mata mais do que bala de carabina Mata mais que veneno estriclinina Mata mais que peixeira de baiano E o teu olhar mata Mata mais que atropelamento De automóvel Mata mais que bala de revólver 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 Só pra ver Inês chegar anoiteceu E ela não voltou Fui pra rua feito louco Pra saber o que aconteceu Inês saiu dizendo que ia comprar Pavilho pro Lampião Onde me esperou, mané Que eu já volto já Acendi fogão Botei água pra esquentar E fui pro portão Só pra ver Inês chegar anoiteceu E ela não voltou Fui pra rua feito louco Pra saber o que aconteceu Procurei na central, procurei no hospital E no xadrez Andei a cidade inteira Mas não encontrei Inês Voltei pra casa Triste demais O que Inês me fez E no xadrez Procurei na central, procurei no hospital e no xadrez Andei a cidade inteira, mas não encontrei Inês Voltei pra casa, triste demais O que Inês me fez, não se faz E no chão, bem perto do fogão Vi um pedaço de papel escrito assim Pode apagar o fogo, mané, que eu não volto mais Pode apagar o fogo, mané, que eu não volto mais Pode apagar o fogo, mané, que eu não volto mais Pode apagar o fogo, mané, que eu não volto mais Pode apagar o fogo, mané, que eu não volto mais Pode apagar o fogo, mané, que eu não volto mais Irassema, eu nunca mais senti Irassema, meu grande amor Foi embora Chorei, eu chorei de dor, porque Irassema, meu grande amor foi você Irassema, eu sempre dizia Cuidado ao atravessar essas voas Eu falava, mas você não me escutava, não Iracsema, você atravessou contra a mão E hoje, ela mora lá no céu Ela vive bem juntinho do nosso Senhor De lembrança Guardo apenas suas mesas e seu sapato Irassema, eu perdi o seu retrato Irassema, você atravessou contra a mão Irassema, você atravessou contra a mão Irassema, você atravessou contra a mão Lâmpida pra se esquentar Elas roda, roda, roda Depois se senta Em cima dos pratos da lâmpida Pra descansar As mariposa Quando chega o frio Fica dando volta e volta Da lâmpida pra se esquentar Elas roda, roda, roda Depois se senta Em cima dos pratos da lâmpida Pra descansar Eu sou a lâmpida E as mulheres É as mariposa Que fica dando volta e volta De mim Todas as noites Só pra me beijar As mariposa Quando chega o frio Fica dando volta e volta Da lâmpida pra se esquentar Elas roda, roda, roda Depois se senta Em cima dos pratos da lâmpida Pra descansar As mariposa Quando chega o frio Fica dando volta e volta Da lâmpida pra se esquentar Elas roda, roda, roda Depois se senta Em cima dos pratos da lâmpida Pra descansar Eu sou a lâmpida Eu sou a lâmpida E as mulheres É as mariposa Que fica dando volta e volta De mim Todas as noites Só pra me beijar Eu sou a lâmpida De mim Eu sou a lâmpida Da lâmpida Eu sou a lâmpida E a lâmpida Eu sou a lâmpida Eu hoje tô pulando feito saco Pra ver se escapo dessa praga de urubu Já tô todo coberto de parrago Eu vou acabar ficando no meu paletó de rosto Quando chega o frio Fica dando volta, 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 volta Volta em volta da lâmpada pra se esquentar Elas roda, 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 depois se senta De cima do prato da lâmpada pra descansar As mariposas quando chega o frio Fica dando volta, 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 volta Volta em volta da lâmpada pra se esquentar Elas roda, 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 depois se senta De cima dos pratos da lâmpada pra descansar As mariposas quando chega o frio Fica dando volta Obrigada Obrigada Vou aproveitar aqui pra apresentar pra vocês essas mariposas aqui em volta de mim No baixo e vocal, Maurício Maestro Bateria e percussão, Tucci Moreno Saxo e flauta, Teco Gardoso Aplausos 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 Coa, acorda-me Coa, acorda-me Do meu cavaquinho Fiz uma aliança pra ela, prova de carinho Coa, acorda-me Do meu cavaquinho Fiz uma aliança pra ela, prova de carinho Quanta serenata eu tive que perder Os meus cavaquinhos já não podem mais gemer Tanto sacrifício eu tive que fazer Para dar a ela a prova do meu bem querer Com a corda amiga do meu cavaquinho Fiz uma aliança pra ela, prova de carinho Com a corda amiga do meu cavaquinho Fiz uma aliança pra ela, prova de carinho Quanto a serenata eu tive que perder Pois meu cavaquinho já não pode mais gemer Tanto sacrifício eu tive que fazer Para dar a ela a prova do meu bem querer Foi com a corda amiga Música Do meu cavaquinho Fiz uma aliança pra ela, prova de carinho Quanto a serenata eu tive que perder Pois meu cavaquinho já não pode mais gemer Quanto sacrifício eu tive que perder Quanto sacrifício eu tive que fazer Para dar a ela a prova do meu bem querer Com a corda amiga do meu cavaquinho Fiz uma aliança pra ela, prova de carinho Oi, com a corda amiga do meu cavaquinho Fiz uma aliança pra ela, com a corda amiga do meu cavaquinho Fiz uma aliança pra ela, prova de carinho Oi, com a corda amiga do meu cavaquinho Fiz uma aliança pra ela, prova de carinho Oi, com a corda amiga do meu cavaquinho Obrigada Bom, essa história de túmulo do samba E eu sou testemunha disso Eu vi muitas vezes Vinícius de Moraes dizer Puxa vida, eu não devia ter falado aquilo Que coisa chata Porque pegou mal e tal E finalmente Sabe como é, né? Às vezes a gente fala uma coisa O negócio sai assim Saiu E aí tem alguém por perto que escreve a nota ali Fica aquilo pra posteridade, né? E acho que foi isso que aconteceu com ele Na verdade, Vinícius era inclusive parceiro do Adoniram E é essa canção dos dois que a gente vai fazer aqui Bom dia, tristeza Bom dia, tristeza Que tarde, tristeza Que tarde, tristeza Você veio hoje me ver Já estava ficando Até meio triste De estar tanto tempo Longe de você Se chega e tristeza Se sente comigo Se sente comigo Aqui Nessa mesa Beba do meu copo Me empreste seu ombro Que é pra eu Chorar 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 De tristeza Tristeza De amar Chorar 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 Aplausos Acende o candeeiro, ó nega Alumeia o terreiro, ó nega Vai avisar o pessoal Que hoje vai ter ensaio geral Vai nega, vai Acende o candeeiro, ó nega Alumeia o terreiro, ó nega Vai avisar o pessoal Que hoje vai ter ensaio geral Vai de praça, Maria Mas que fique tarde Daqui a pouco escurece Não dá pra avisar ninguém Na volta vê se não esquece De falar com a dona Irene E de passar pelo armazém Comprar um pacote de vela Um litro de querosê Dessa vez não pode acontecer O que aconteceu da outra vez Foi uma coisa incrível O ensaio parou porque faltou combustível Não vai nega, vai Não vai nega, vai Antes que fique tarde Porque faltou combustível, vai nega, vai Acende o candeeiro, ó nega No meio é o terreiro, ó nega Vai avisar o pessoal Que hoje vai ter ensaio geral Vai avisar o pessoal Que hoje vai ter ensaio geral Vai avisar o pessoal Que hoje vai ter ensaio geral Vai nega, vai Obrigada, esse é o Adonirã Carnavalesco Que também tem, né? Agora, como vocês ouviram o próprio falando Ele nasceu em Valinhos, na terra do Figo João Rubinato, filho de imigrantes italianos Desembarcados em São Paulo E toda a obra do Adonirã Ela é muito ligada a essa história da imigração, né? Ele tem a fala do imigrante paulista Nós vai, nós fuma, nós volta Essa coisa toda que é bem do italianão, né? Aquele sotaque meio italiano Do paulista imigrado, né? E na época que ele fez o grande sucesso radiofônico dele Que foi anos 50 Com grandes sambas estourados nas rádios todas Saudosa Maloca Samba do Ernesto Essas músicas todas Isso coincidiu paralelamente com uma coisa engraçada Que era o grande sucesso do pop italiano Sim, já existia o pop italiano nos anos 50 Não é novidade, não é? Quer dizer, agora é moda de novo, né? Mas modas são cíclicas, elas voltam Então, especialmente aquele bigodão Que era o Domenico Modunho Aquele famoso do Piove, Volare Aqueles grandes sucessos todos dos anos 50 Que eu acho que, de alguma forma Inspiraram o nosso amigo Adonirã A compor um samba chamado samba italiano Se não, vejamos Como diria Federico Fellini Tchau, tchau, bambina Un bacio ancora E poi per sempre Ti lascerò Non ti scordare Parole nuove Ma piove, piove Sul nosso amor Música Piove, piove, fa tempo que piove qua, Gigi E eu, sempre eu, sotto a tua finestra e volo, senzami sentire Ridere, ridere, ridere di questo infelice culo Ma piove, 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 fa tempo que piove qua, Gigi E eu, sempre eu, sotto a tua finestra e volo, senzami sentire Ridere, ridere, ridere di questo infelice culo Ti ricordi, Gioconda, quella sera in Guarugia Dove il mare ti portava via E mi chiamaste, aiuto, Marcello La tua Gioconda ha paura di quest'onda ma piove Ti ricordi, Gioconda, quella sera in Guarugia Dove il mare ti portava via E mi chiamaste, aiuto, Marcello La tua Gioconda ha paura di quest'onda ma piove La tua Gioconda ha paura di quest'onda ma piove La tua Gioconda ha paura di quest'onda ma piove La tua Gioconda ha paura di quest'onda ma piove O cantor, a voz dos imigrantes italianos Mas também dos, como ele talvez diria Dos frascos e comprimidos, dos despossuídos Do povo, enfim, que construiu a cidade de São Paulo E toda a música da Don Irã, toda a obra da Don Irã Descreve muito bem Essa cidade que vai nascendo no canteiro de obra Os sem teto, saudosa maloca, nada mais é do que isso A Avenida Paulista, aquele palacete assobradado Sendo demolido pra dar lugar a um edifício alto Enfim, e os moradores do Brás, do Vestiga Do Morro da Casa Verde, do Viaduto Santo Efigênio Em cima e embaixo do Viaduto Santo Efigênio Também, né, diga-se de passagem Enfim, e lá como cá, o morro que desaba Não reclama Desse temporal Que carregou teu barracão Não reclama Aguenta a mão, João Com o cibídeo aconteceu Pois a pior Não reclama Pois a chuva só levou a tua cama Não reclama Aguenta a mão, João Que amanhã tu levanta um barracão Muito melhor Não reclama Desse temporal Desse temporal Que carregou teu barracão Não, não reclama Aguenta a mão, João Com o cibídeo aconteceu Pois a pior Não reclama Pois a chuva só levou a tua cama Não, não reclama Aguenta a mão, João Que amanhã tu levanta um barracão Muito melhor O cibídeo aconteceu O cibídeo, coitado Não te contei Tinha muita coisa a mais no barracão A enxurrada levou seus tamancos no lampião E um par de meia E um par de meia Que era de muita estimação O cibídeo, tá Que tá dando dó na gente Anda por aí Com um atrás e outra na frente E não reclama Desse temporal Que carregou teu barracão Não, não reclama Aguenta a mão, João Com o cibídeo aconteceu Pois a pior Não reclama Pois a chuva só levou a tua cama Não, não reclama Aguenta a mão, João Que amanhã tu levanta um barracão Muito melhor O cibídeo, coitado Nem te contei Tinha muita coisa a mais no barracão A enxurrada levou seus tamancos no lampião E um par de meia Que era de muita estimação O cibídeo, tá Que tá dando dó na gente Anda por aí Com a mão atrás e outra na frente Não reclama Que amanhã tu levanta um barracão Aguenta a mão, João Que amanhã tu levanta um barracão Que amanhã tu levanta um barracão Que amanhã tu levanta um barracão O Ernesto nos convidou No samba ele mora um barracão Nós fomos com uma baita de uma reva da outra vez Nós fomos e não encontremos ninguém Nós fomos e não encontremos ninguém Nós fomos e não encontremos ninguém Da outra vez Da outra vez Da outra vez Nós não vai mais No outro dia encontremos No outro dia encontremos com o Ernesto Que pediu desculpa Mas nós não aceitemos Isso não se faz, Ernesto Nós não se importa Mas você podia ter ponhado um recado na porta O Ernesto O Ernesto nos convidou Pro samba ele mora no Brás Nós fomos e não encontremos ninguém Nós não se importar tudo O Ernesto nos convidou No outro dia encontremos com o Ernesto Que pediu desculpa Mas nós não aceitemos Isso não se faz, Ernesto Nós não se importa Mas você podia ter ponhado um recado Na porta Nós não se importar tudo Uma parceria da Dona Irã Com um parceiro mais jovem Carlinhos Vergueiras No chardão da obra Bateu onze horas Vamos embora, João Vamos embora, João Vamos embora, João O chardão da obra Bateu onze horas Vamos embora, João Vamos embora, João O que você trouxe Na marmita, João Trouxe ovo frito, trouxe ovo frito E você beleza, o que é que você trouxe Arroz com feijão e um torresmo a milanesa Na minha terça? Na minha terça? Vamos almoçar Vamos almoçar Sentados na calçada Conversar sobre isso e aquilo Coisas que nós não entendemos Coisas que nós não entendemos Coisas que nós não entendemos Nada Depois Puxar uma paia Andar um pouco pra fazer O que é dureza, João? É dureza, João É dureza, João É dureza, João É dureza, João Mestre falou Que hoje não te vale, não Ele se esqueceu Que lá em casa Nosso sonho O chardão da obra Bateu onze horas Vamos embora, João Vamos embora, João O chardão da obra Bateu onze horas Vamos embora, João Vamos embora, João O que é que você trouxe na marmita dito? Trouxe ovo frito Trouxe ovo frito E você, beleza O que é que você trouxe? Arroz com feijão E um torresmo a milanesa Da minha terça? Vamos almoçar Sentados na calçada Conversar sobre isso e aquilo Coisas que nós não entende nada Depois Puxar uma paia Andar um pouco pra fazer O que é dureza, João 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 O mestre falou O mestre falou Que hoje não tem vale, não Ele se esqueceu Que lá em casa Nosso sonho O chardão da obra Bateu onze horas Vamos embora, João O que é que você trouxe na marmita dito? Trouxe ovo frito Trouxe ovo frito E você, beleza O que é que você trouxe? Arroz com feijão E um torresmo a milanesa Da minha terça Maurício Maestro Mas como não há bem que sempre dure O grande sucesso radiofônico Da Dona Irã Foi diminuindo lá pelos anos 60 Ao mesmo tempo em que subiam Outros gêneros musicais E as canções dele já não tocavam tanto Principalmente a subida radiofônica Da tal da Jovem Guarda Que mexeu muito com ele A ponto dele ter escrito uma canção Sobre isso E olha só que canção incrível Foi essa que ele fez A CIDADE NO BRASIL Eu também Um dia fui uma praça E acendi Muita lenha no fogão E hoje o que é que eu sou? Quem sabe de mim é o meu violão Mas lembro que o rádio Que hoje toca o iê, iê, iê O dia inteiro Tocava a saudosa Maloca Eu também Eu também Um dia fui uma brasa E acendi Muita lenha no fogão E hoje o que é que eu sou? E hoje o que é que eu sou? Quem sabe de mim é o meu violão Mas vejo que o rádio Que hoje toca o iê, iê, iê O dia inteiro Tocava a saudosa Maloca Eu gosto Dos meninos Desse tal de iê, iê, iê Porque com eles Canta a voz do povo E eu Que já fui uma praça Se a sofrarem Posso acender De novo O que é que eu sou? O que é que eu sou? A saudosa É a saudosa Pai A saudosa Desse tal de iê Que já fui uma praça E a saudosa E a saudosa E a saudosa É a saudosa É a saudosa Que já foi uma praça Eu gosto dos meninos Desse tal de iê, iê, iê Porque com eles Canta a voz do bolo E eu que já fui uma brasa Se assoprarem posso acender de novo Canta a voz do bolo Tá aí a brasa Sempre acesa De Adonirão Barbosa Se o senhor não tá lembrado Dá licença de contar Que aí onde hoje está Esse edifício harto Era uma casa velha Um palacete Assopradado Foi aqui seu moço Que o mato grosso e o joca Construímos nossa maloca Mas um dia Nós nem pode se alembrar Veio os homens com as ferramentas Que o dono mandou Peguemos tudo as nossas coisas E fumo pro meio da rua Aprecia a demolição Que tristeza Que nós sentia Cada talba que caía Doía no coração Mato grosso quis gritar Mas em cima eu falei Os homens tá com a razão Mas arranja outro lugar Nós se conformemos Quando o joca falou Deus dá o frio Conforme o cobertor E hoje nós pega a paia Nós grama do jardim E pra esquecer Nós cantemos assim Saltosa maloca Maloca querida Quindim Onde nós passemos Te aspirir De nossas vidas Saltosa maloca Maloca querida Maloca querida Quindim Onde nós passemos Te aspirir De nossas vidas Cascas, 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 curas Cascas, 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 curas Cascas, 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 curas Cascas, 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 curas Cascas, 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 curas A CIDADE NO BRASIL Fala Dona Irã Quando Deus fez o homem Quis fazer um vagolino Que nunca tinha fome E que tinha no destino Nunca pegar no batente e viver fordadamente O homem era feliz Enquanto Deus assim quis Mas depois pegou Adão Tirou uma costela e fez a mulher Desde então O homem trabalha pra ela Vai daí o homem reza todo dia Uma oração Se quiser tirar de mim alguma coisa de bom Que me tire o trabalho A mulher não Progresso, progresso Eu sempre escutei falar O progresso vem do trabalho Então amanhã cedo vamos trabalhar Progresso, progresso Eu sempre escutei falar O progresso vem do trabalho Então amanhã cedo vamos trabalhar Enquanto o tempo nós fazemos na boemia O progresso, 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 progresso Eu sempre escutei falar O progresso, 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 progresso O progresso vem do trabalho Então amanhã cedo vamos trabalhar E quanto tempo nós fazemos na boemia E quanto tempo nós fazemos na boemia Sambão, noite e dia Cortando uma roça sem parar Então escutando os conselhos das mulheres Amanhã vou trabalhar Se Deus quiser Mas Deus não quer E quanto tempo nós fazemos na boemia Sambão, noite e dia Cortando uma roça sem parar Então escutando os conselhos das mulheres Amanhã vou trabalhar Se Deus quiser Então escutando os conselhos das mulheres Amanhã vou trabalhar Se Deus quiser Maurício Maestro Tute Moreno Teco Cardoso Joyce Adonirão Barbosa Obrigada Olha, queria lembrar vocês o seguinte Queria lembrar vocês o seguinte Esse projeto A nossa parte se encerra hoje Mas tem mais três semanas Gloriosas de Adonirão E a próxima vai ser com o trio Que vocês todos conhecem Maurício Carrilho Paulo Sérgio Santos E Pedro Amorim Tocando junto com o grande Maravilhoso compositor paulista Paçoca Quem não conhece Vai conhecer e vai adorar Paçoca até estar ali Paulo Sérgio ali também Paulo Sérgio Santos também Semana que vem vão estar arrasando aqui Bueno, bueno, bueno Dona Duquesa O que que poderia ser? Claro Adivinha Devido ao adiantado da hora Não, tá certo Não posso ficar Nem mais um minuto com você Sinto muito amor Mas não pode ser Moro em Jaçanã Se eu perder esse trem Que sai agora às onze horas Só amanhã de manhã Não posso, não posso, não posso Ficar nem mais um minuto com você Sinto muito amor Mas não pode ser Moro em Jaçanã Se eu perder esse trem Que sai agora às onze horas Só amanhã de manhã E além disso, mulher Tem outras coisas Minha mãe não dorme Quando eu não chegar Sou filho único Tenho minha casa Pra olhar Não posso ficar 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 Mas não pode ser Não posso ficar E além disso, mulher Tem outras coisas Mas não posso ficar Agora à noite E além disso, mulher Tem outras coisas Não podemos ficar Não podemos ficar Não posso ficar Mas não posso ficar Não posso ficar Não posso ficar Não posso ficar Porque euafter Só amanhã de manhã E além disso Eu não posso ficar Não posso, não posso, não posso ficar Não posso ficar nem mais um minuto com você Sinto muito amor, mas não pode ser Por quê? Moro em Jaçanã, sou o pedreiro estranho Que sai agora, sua senhora